E agora uma história inusitada aqui em São Paulo. Um homem teria assediado mulheres dentro de um ônibus. Só que elas reagiram, como mostra a Letícia Miyamoto. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as passageiras agridem com socos e chutes o homem suspeito de assediar as mulheres dentro do coletivo. Nas imagens também é possível identificar o momento em que as passageiras pedem para que este suspeito respeite as mulheres e também solicitam para o motorista do ônibus para que pare o coletivo para o suspeito descer. Durante a confusão, alguns passageiros, outros passageiros, pedem para que elas tenham calma e parem com as agressões. Mas, em seguida, as passageiras em questão levam o suspeito arrastado até o 27º Batalhão da Polícia Militar, localizado na zona sul da capital paulista. O caso ocorreu no cruzamento entre a Avenida Senador Teotônio Vilela e a Avenida Atlântica, na Cidade Dutra. O ônibus tinha como destino o Terminal Santo Amaro. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública se posicionou e afirmou que as três mulheres compareceram ao batalhão da Polícia Militar e disseram que o homem apresentou comportamentos inadequados dentro do coletivo. A SP Trans também se posicionou por meio de uma nota e afirmou que repudia qualquer assédio ou abuso no transporte público e que trabalha para combater e prevenir casos parecidos. Obrigado, Letícia Miyamoto.